Olá, no programa de hoje vamos discutir as razões para o cercamento ou não do Parque Farroupilha, do Parque da Redenção. Vamos também conhecer as atividades do projeto Muda Mundo, uma reflexão sobre o nome social e um olhar sobre a vida de quilombola aqui em Porto Alegre. Você quer ver um tema discutido aqui no Cidadania? Então envia a sua sugestão pela nossa página no Facebook. Vai lá, curte a página do Facebook, que é facebook.com.br, Cidadania TV é tudo junto. Lá também você pode ter os links para assistir online a todos os programas que vão ao ar aqui pela TVE e também, é claro, o Cidadania. E um projeto aprovado na Câmara de Vereadores prevê um plebiscito para que os porto-alegrenses decidam sobre um possível cercamento do Parque da Redenção. Sem dúvida é um tema muito antigo, mas que ainda provoca muitas questões. Estão conosco, a partir de agora, Tiago Rosman, que é o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do IAB, Sessão Rio Grande do Sul, e Luiz Fernando Dalluz, professor de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Sejam muito bem-vindos ao Cidadania. Obrigado pelo convite. Um tema que, com certeza, vocês acham que estavam na academia ou nem estavam na academia ainda e já se discutia isso, né? Ao que remete essa discussão? O que pode conter essas discussões sobre cercamento ou não de parques, do ponto de vista de urbanismo? É, Helena, Fernando, primeiro agradecer o convite, a presença. Acho que é um tema muito importante para a cidade. É um tema que vem de uma maneira recorrente a discussão. Pelo menos umas três décadas a gente. É, e é, ou seja, tem uma frequência aí nessa discussão. Eu estou aqui hoje representando o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, e a gente tem uma posição clara contrária ao cercamento das áreas públicas, sejam elas da dimensão que elas tiverem. Nós entendemos que não é o cercamento do parque, o cercamento da área, que vai gerar segurança nessa área. A gente entende que áreas cercadas ou não podem ser seguras ou não. Então, o que dá segurança para um espaço público é o efetivo uso desse espaço pelas pessoas. Quando existem pessoas utilizando esse espaço, esse lugar é mais seguro. E esse lugar, obviamente, ele tem que estar iluminado, ele tem que estar com a manutenção em dia, ele tem que ter policiamento. Então, no nosso entendimento, essa discussão de cerca ou não cerca, como se fosse a grande solução do problema, é um equívoco. Faz parte, nesse momento, de uma pauta eleitoral, vinculada a questões políticas, e não faz parte de uma discussão de projeto, que eu tenho certeza que é o que nós vamos conversar aqui, nesse momento. A gente pode fazer um projeto para redenção que inclua ou não a cerca, e isso vai garantir ou não a segurança do parque. Ou seja, a existência da cerca não garante a segurança, e esse é o nosso ponto de vista inicial para o debate. Claro. E do ponto de vista, professor Luiz Fernando, de urbanismo, o que implica o cercamento ou não de um parque? Bom, primeiro eu queria agradecer a participação no programa também. Bom, esse tema sempre vai ser um tema polêmico, desde que eu estudei o parque, eu fiz meu trabalho de mestrado com o parque, e então, esse tema já, naquela época, também já era pauta. Bom, esse parque tem uma história muito interessante, só no ponto de vista urbano, ele é praticamente o pulmão verde da cidade de Porto Alegre, ele já foi uma área chamada de Campos da Várzea, depois já trocou de vários nomes, já foi palco de muitas atividades interessantes. Até agropecuárias, né? Já teve atividades agropecuárias, já teve circos, touradas. A exposição de 35. Exato, a exposição de 35, que é um dos maiores eventos, um mega evento que teve para Porto Alegre, que foi sediada, então, no local onde hoje se encontra o parque. E o projeto original desse parque, na realidade, ele surge cinco anos antes da exposição de 35, na década, de início da década de 30, com um urbanista francês chamado Alfredo Agas, que veio a Porto Alegre, então, fez um anteprojeto dos Campos da Redenção, na época. E aí, então, em cima do traçado desse projeto, foi feita a exposição de 1935, comemorativa ao centenário da Revolução Farroupilha, né? E, praticamente, hoje o desenho que nós temos do parque, ele foi gerado nesse momento. E aí, depois, então, ele foi sofrendo algumas outras interferências, algumas, digamos assim, recantos que foram acrescentados na década de 40, depois o Auditório Araújo de Viana, o Monumento ao Expedicionário, objeto de um concurso público. Então, o parque, ele é um... sempre foi palco de eventos muito interessantes. Ao mesmo tempo, ele já sofreu bastante depredações, né? Com o seu patrimônio, no seu traçado original, que já perdeu bastante do projeto original. Então, eu acho que a questão, a discussão, né? No momento é, não necessariamente a questão da cerca. A cerca, ela pode ajudar em alguns sentidos, ela pode tornar o parque talvez mais seguro, mas não é uma garantia total de segurança. Quando eu fiz o meu trabalho, eu sempre fui contra, contra, absolutamente contra também a mesma posição do meu colega. Mas eu acho que hoje, assim, passado tanto tempo, e eu como professor de disciplinas de paisagem, principalmente espaços públicos urbanos, eu vejo uma tendência bem contemporânea nesses espaços, que é alguns espaços bem modernos, ter uma gestão sustentável, compartilhada, né? Com poder público e parcerias com empresas privadas. E esse tipo de modelo, ele acaba criando, assim, um espaço que tem que ser muito bem gerenciado. E a questão do cercamento, do controle dele, através de horários de funcionamento, através de uma estratégia até de comportamentos, o que as pessoas podem ou não fazer nesses espaços públicos, é uma tendência contemporânea. Então, por um lado, eu sou contra, por outro, eu sou a favor. Então, é muito difícil tomar uma posição. Imagina nós todos porto-alegres que vamos ter que votar nisso. Aliás, falando nisso, vamos ouvir, né? A gente foi às ruas para ouvir o que as pessoas pensam sobre esse assunto. A gente vai acompanhar agora. Acho que não é legal, porque o parque é bonito, porque ele é aberto, né? A gente pode entrar e sair a hora que quer, não tem restrição nenhuma e tal. É antidemocrático. Eu acho que é muito pouco os parques que não são cercados, e é democrático, não tem que ser cercado. Tem que ter segurança, iluminação, mas não cercado. Como carioca, o que tu acha a respeito de cercamento de parque? Nenhum parque merece cercamento, porque não é uma coisa do governo, tipo, é uma coisa nossa, é um bem nosso. Porque os parques no Rio de Janeiro, eles são pagos, todos os parques são pagos. Isso é uma justiça, é uma coisa para lazer. Não é uma coisa assim que ser fechada, só que eles têm que melhorar, cuidar mais do parque. Não adianta tu cercar, tu vai estar indo a... Não as causas, tu vai estar indo ao fim, né? E, na verdade, a finalidade é educar o povo para usar esse espaço maravilhoso e também a segurança, evidente, né? E tem várias formas, não é só policiamento, né? É iluminação, é policiamento, enfim. Eu acho que aí fecha um pouco com o que vocês falaram. E vocês acham assim, até o Tiago falou, né, da questão de ocupar o parque. Mas o Parque da Redenção é um parque que é muito ocupado? Ele é, eu moro, Lena, na Oswaldo Aranha, na frente do parque. Então, eu passo diariamente pelo parque, em direção ao escritório, em direção a outras atividades. Ou seja, eu tenho uma relação íntima com o parque nesse sentido. Ele tem alguns espaços cercados. O Ramir Soto, das canchas de futebol, é cercado. O Orquidário, né? Ou seja, tem alguns ambientes do parque que tem o cercamento em função do uso, né? Aquela área também do pessoal que joga bocha. Então, esses espaços, eles têm um controle um pouco maior em função da atividade. E isso não gera mais segurança. Porque o Ramir Soto, onde tem as canchas, quando ele está iluminado, as pessoas estão correndo ali, estão jogando futebol até tarde. Quando ele não está iluminado, não tem ninguém. Então, não é a cerca que gera essa sensação de segurança, que as pessoas têm esse apego. É o uso efetivo. Ou seja, se tiver gente usando e estiver iluminado, eu tenho mais condições, mais coragem de usar também esse espaço. E o que a gente tem visto, né? Eu concordo com o Fernando, é um sucateamento das áreas públicas, em geral, em Porto Alegre. E eu acho que na redenção a gente vê isso, quem sabe, com mais... Assim, lamenta isso com mais clareza. Porque o parque realmente está mal cuidado, a manutenção. Uma série de obras que foram realizadas e elas parecem que não finalizam, não terminam. A questão da iluminação também é muito precária. Então, claro, isso gera insegurança. Mas a cerca, se continuar escuro e sem policiamento, não vai resolver esse problema. Então, a gente insiste nisso. A gente tem outros exemplos. Então, a gente viu no VT aí o rapaz esse do Rio de Janeiro. Isso, que lá tem muito... Então, o Aterro do Flamengo. É um parque enorme, não é cercado. Ele é bem iluminado, ele é super utilizado nas áreas esportivas, a parte junto da orla, que tem a pista de caminhada, de bicicleta. Então, ele é usado dia e noite. E essa questão alegada pelo prefeito de que o cercamento pode se dar de uma forma eletrônica, ou seja, com muitas câmeras, que aí seria uma saída. O que vocês, comarcam urbanistas, acham desse excesso de câmeras, até que a gente está sendo vigiado por tudo, por todos os lugares? Não, eu acho assim, eu acho que é uma tendência das grandes cidades. usar a tecnologia como um inibidor dessas ações de violência. Eu acho que é, no caso do parque, ela é bem-vinda, muito mais bem-vinda do que a questão do cercamento físico. Porque o cercamento físico, além de ser uma agressão, a própria parque, a própria cidade, ele é irreversível. Irreversível, ou a reversibilidade dele, ou seja, se o cercamento não der certo, o que a gente faz? Vai lá e tira a cerca? Isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que o cercamento eletrônico, a iluminação, a programação de atividades contínuas no parque, na cafeteria, no espelho d'água, ou seja, atividades diurnas e noturnas que possam acontecer e que as pessoas possam frequentar o parque com tranquilidade também durante a noite. E parece que a população tem demandado até um pouco mais o serenata da redenção, serenata iluminada da redenção que tem ocorrido. Só que, muitas vezes, eu acho que teve a última pessoa que falou na enquete, que ela disse que também tem uma questão cultural também, de como nós também, porque nós também temos que cuidar, nós também temos o dever para cuidar do parque. Muitas vezes, quando se faz um evento, deixa tudo sujo, deixa tudo... Como é que... Essa questão cultural, né? De comportamento e essa questão do embelezamento, da questão mais urbanista, como é que isso se vai? Eu acho, assim, que hoje os espaços públicos precisam, principalmente no caso da redenção, precisam de uma revitalização e essa revitalização, ela passa por mais do que um cercamento, digamos assim, físico. Isso não é uma solução, como o Tiago já falou. A questão de um projeto de revitalização do parque que traria, talvez novos usos, traria, enfim, novos elementos do espaço urbano que valorizem esse espaço e que as pessoas se sintam, digamos, fazendo parte dessa revitalização. Então, isso é importante. Eu acho que esses espaços que eu me referi, que hoje são cercados, que têm controle, que têm horário de funcionamento e que têm, digamos assim, até normas de conduta, por exemplo, o High Line, que é um parque em Nova York, é um parque peculiar, porque ele é uma linha de trem que foi transformada num parque. Então, ele já tem um cercamento, digamos assim, por ser mais alto, então tem uma facilidade nesse controle. Mas o que acontece lá? Acontece o envolvimento das pessoas que moram no bairro de Manhattan, onde passava essa via férrea, onde passa essa via férrea, que foi desativada, enfim. Mas, assim, houve uma iniciativa de duas pessoas moradoras, moradoras próximas daquele bairro, do espaço, através de uma criação, de uma organização de amigos do High Line. E aí, essa associação dos amigos, então, junto com todo o apoio da prefeitura de Nova York, e através de um concurso público de ideias, conseguiu, então, reverter a destruição desse espaço, digamos, a destruição dos próprios trilhos, e transformar isso num parque. Então, foi um desejo da comunidade. Eu acho que esse envolvimento com a comunidade, ele é muito importante. As pessoas entenderem o que elas querem, como é que elas vão participar, porque no momento que você tem um espaço que você ajudou a criar e a participar, nessa criação, você vai ter uma relação com ele muito mais forte. Então, essa questão cultural de respeito ao espaço público, ela passa pela participação de várias camadas da população, várias entidades da sociedade. Então, eu acho isso importante. mais do que simplesmente colocar uma cerca, que é irreversível, e deixar tudo como está. Então, pelo que o parque já sofreu, ele precisa dessa revitalização, e isso é importante. Agora, a questão da cerca em si é um elemento físico. Tem que se pensar muito. Ela poderia ser um elemento, inclusive, paisagístico. Poderia ser, sei lá, a gente sempre enxerga uma cerca como uma grade, na realidade, isso poderiam ser, sei lá, poderiam ser painéis, poderiam ser uma série de outros elementos arquitetônicos. Mas isso, certamente, poderia, teria que passar por um projeto, um projeto aberto para concurso público. E acho que isso seria o mais viável. No IAB, se discute muito isso? Porque vocês têm algumas sessões abertas, né, também, que têm se discutido um pouco? Constantemente. Ou seja, a cidade, o tema da cidade do urbanismo, é um dos principais temas de envolvimento nosso, dos arquitetos e do Instituto, né? O Fernando estava falando, e eu me lembrei de mais alguns exemplos, né? Então, a gente pode dar, por exemplo, o Parque Germânia e o Parcão. Um é cercado e o outro não é, e os dois são usados intensamente, inclusive, em horários noturnos. Por quê? Porque eles são iluminados, são bem cuidados. Ou seja, as pessoas têm condição de usar. Um outro tipo de uso. Então, assim, né, eu perguntei a um amigo meu que mora próximo do Germânia e usa com frequência. Se tirar a cerca, mas mantiver a segurança, a manutenção e a iluminação, tu vai deixar de ir ou não? Eles dizem, não, vou continuar indo. Ou seja, não é a cerca que gera essa segurança. E o que vocês acham de um plebiscito, se o seu TRE concordar e que for encaminhado? Não, a gente é favorável sempre à participação da população. Vai ter que ter uma campanha, um debate bem forte. É, mas esse debate, ele tem que ser claro, tem que ser explícito, né? A gente acha que vincular esse debate a uma questão eleitoral, eleitoreira é muito, muito, muito grave. Isso pode estar ajudando aí a determinados interesses partidários ou pessoais de alguns políticos. A gente preferia fazer esse debate fora desse calendário eleitoral para não contaminar. Tá certo. Gente, muito obrigada. Obrigada pela vinda de vocês hoje, por toda essa reflexão que a gente fez aqui. E até uma próxima. Tá bom, a gente que agradece e estamos à disposição. Então tá, e a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cidadania para acompanhar o comentário de hoje com a jornalista e militante pela causa LGBT, a Fernanda Nascimento. E ela fala sobre a importância do nome social. O nome social é o nome pelo qual as pessoas travestis e transexuais se identificam antes de realizarem a retificação no seu documento de identidade. E a carteira de nome social é esse documento que equivale a uma carteira de identidade e o reconhecimento legal dessa identidade pela sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, desde 2012, a gente já pode ter acesso a essa carteira de nome social. Em Porto Alegre, recentemente, a gente teve a aprovação de uma legislação que garante que estabelecimentos públicos e privados não podem discriminar pessoas em decorrência da sua identidade de gênero. Ou seja, elas não podem não reconhecer essa carteira de uso social. No âmbito federal, ainda não existe essa carteira de nome social, mas a gente já tem mecanismos que garantem o acesso dessas pessoas, o uso do seu nome social em instituições de ensino, desde o ensino básico até, por exemplo, o Enem e também nas universidades. Reconhecer o nome social das pessoas trans e travestis é uma forma de garantir a sua cidadania. O nome é um dos componentes mais importantes da identidade dessas pessoas. E quando a gente não reconhece esse nome, quando a gente fala sobre o nome de nascimento e o designa dessa forma, da forma como ele não se reconhece mais, a gente também acaba perpetuando novas formas de violências, novas formas de discriminação. Uma das grandes temáticas desse movimento também tem sido uma luta para que a mídia, os veículos de comunicação reconheçam esse nome social e que não reproduzam nas suas matérias aquele nome de nascimento com o qual as pessoas não se identificam mais. E nesta semana nós estamos apresentando algumas histórias de vida e de luta de quilombolas daqui de Porto Alegre. Hoje nós vamos conhecer a história do quilombo da família Flores. Meu nome é Genesia Deludes, tenho 37 anos, faço parte da família Flores. Vivo numa comunidade já há 40 anos, fora que meu pai já vive, desde uns 50 anos, 50, 60 anos que eu vivo. O movimento quilombola, realmente, recém estou conhecendo. Aprendi a conhecer através do meu advogado, porque eu tenho um discampeão de 83, tenho uma ação discampeão de 2014. Simplesmente venderam o terreno com a gente em cima. O meu advogado, como tem mais conhecimento do que a gente, viu que a gente se encaixa na família quilombola. Foi através deles que a gente conseguiu ficar lá, por causa que nós tínhamos passado com a máquina por cima da nossa casa, com quatro famílias, com crianças, por cima. Agora que eu estou aprendendo a conhecer, ele, estou conhecendo a história dele, a minha história, uma história que eu não tinha conhecido. Às vezes, só a gente pregar, ter um pouco de conhecimento para a gente aprender essas coisas. E agora eu faço parte da família quilombola. A educomunicação é um dos assuntos que vão ser tratados, que são tratados melhor no projeto Muda Mundo. Neste ano, está ocorrendo na cidade de Esteio. As atividades se dirigiram primeiro a estudantes das séries iniciais, depois aos professores e ainda prossegue com um grande encontro no final do mês. Está conosco hoje a coordenadora deste projeto, jornalista Cristiane Osterman, que já foi aqui, né? Tem que dizer, né, Cris, cada vez que eu vejo isso. Ah, como não, né? Já foi aqui a condutora apresentadora aqui do Cidadania numa outra época. É uma alegria estar aqui. Tenho um carinho especial pela TVE, especialmente pelo Cidadania, né? Imagino, né? De se identificar... E só te pedir não lembra há quanto tempo, né? Não, não, não. E fora da FM Cultura também, né? É verdade. Mas agora, o projeto Muda Mundo. Primeiro, falar um pouquinho assim do projeto, porque esse ano ele está em esteio, mas ele já esteve em outras cidades. Sim, é um projeto que a gente desenvolve desde 2006, né? Nós estamos no décimo ano de execução. Desde 2010, ele já saiu do Rio Grande do Sul. Nós já fomos para o Mato Grosso do Sul. Esse ano, nós fomos para o Nordeste pela primeira vez, para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fomos ao Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu. Então, é um projeto que a cada ano vai aumentando a nossa responsabilidade e a gente vai caminhando e alcançando outros lugares. E sempre com, assim, com gestores municipais e escolas... Sim, é sempre com parceria... Escolas da primeira série. É, muito bacana a parceria da Secretaria Municipal, né? Que isso abre portas para que a gente possa acessar tanto as crianças quanto os professores. O projeto, ele é voltado para ensino fundamental, para escolas públicas, né? É um projeto viabilizado com a Lei Rouanet. Então, a gente atinge escolas públicas de primeiro ao quinto ano. E o nosso principal objetivo, Lena, e tem muito a ver com os temas do programa, tem muito a ver com a entrevista que a gente ouviu sobre a redenção, que é a disseminação de valores, né? A gente precisa de valores para respeitar, entender que aquele espaço público também é meu, né? Então, a redenção é minha e eu também sou responsável por ela e não simplesmente... Tem um direito e tem um dever. Exatamente. E não só buscar um responsável, então é a prefeitura que não faz nada ou é a polícia que não cuida e eu como cidadão, né? Eu não jogo o lixo segunda-feira, eu frequento a redenção desde criança, diariamente quase. E eu sei que segunda-feira é aquele monte de lixo e com certeza não foi a prefeitura que jogou o lixo lá, não, né? Então, a gente fazer uma reflexão, né? Então, por isso, resgatar valores que, infelizmente, a gente vem perdendo na sociedade hoje. E como é que vocês trabalham isso? Eu falei em educomunicação, porque tem muito a ver também com questões de comunicação. Como é que são tratados esses valores para estas crianças? É, a gente trabalha sempre primeiro com os professores em oficinas de sensibilização e agora também trabalhando educomunicação, né? Que é uma união muito boa da comunicação com a educação. Então, não é simplesmente fazer um vídeo com as crianças ou usar as tecnologias da mídia para... Ah, então vamos para a sala de vídeo. Não, é fazer o uso desses recursos com vistas à transformação, à melhor expressão da criança, ao resgate de valores. Então, esse foi um tema que o Cássio Nogueira, um colega nosso de São Paulo, nos trouxe já há três anos, a gente vem trabalhando. E esse ano, a gente, inclusive, criou um material especial, além da oficina. Esse é um material especial para o professor. A gente já tem três cartilhas distintas, né, Lena? Que são as cartilhas, porque vocês trabalham de uma forma muito lúdica, né? Tu dissesse, tem com teatro. Tem teatro, é. A criança recebe, normalmente, o livro infantil. Não sei se eu posso mostrar aqui. Esse é o caderno de educomunicação, que foi lançado esse ano, né? Que é um material para o professor. Para as crianças, a gente distribui o livro, Muda o Mundo, que conta a história do João, que é o menino que quer mudar o mundo, né? E vai mudar a partir da escola, da família, do meio ambiente, do bairro onde ele mora. E os cadernos, né, do professor, que tem o educomunicação, esse que tu mostraste. E a gente tem mais dois já editados. Esse laranjinha também é novinho. Olha isso. Com novas atividades, né? Nós temos pedagogas, né, que nos auxiliam, a Dorana e a Sariane, a criatividade, como um ponto de partida para o professor, né, Helena? Porque o que a gente sugere é que ele possa... E sempre contando com a diversidade, né? Eu lembro que vocês tinham, assim, as crianças de todos os jeitos, os debates de todos os níveis, em todos os níveis. E, especialmente, nesse novo caderno, a gente está trabalhando muito a questão da colaboração. Porque a gente vive numa sociedade muito intolerante, né? Eu costumo dizer que se eu estiver procurando, dirigindo, procurando o endereço, vou um pouquinho mais devagar, o cara buzina para mim, me xinga. E, se ele tiver uma arma, ele é capaz de me dar um tiro. Então, é uma sociedade que a intolerância está muito grande. Então, a gente propõe também trabalhar essa questão da tolerância, da colaboração com as crianças. Então, são jogos colaborativos. E como é que tem sido agora, em esteio, esse? O que muda em relação aos que houve no... Bom, o Muda Mundo muda todo o... Daqui bem perdido, né, na altura. É uma delícia fazer isso, porque a gente vai e volta. A gente está, agora, ao longo de todas as sextas-feiras, praticamente, desde abril, com oficinas para os professores. Estamos indo às escolas, né, para oferecer as oficinas. Vamos oferecer também o módulo, a sensibilização e o módulo de educomunicação. E, no final do mês, uma parceria com a Secretaria Municipal de Esteio. A gente está dentro da primeira jornada municipal de formação de Esteio, com o terceiro Seminário Muda Mundo. Aí, é um momento muito legal, Lena, que a gente chama os professores que desenvolveram atividades ao longo do ano... E com presenças bem bacanas. Sim, a gente tem a abertura do seminário com o Mário Sérgio Cortella, né, que eu vou estar lá na primeira fila, porque... É aberto, é aberto? É aberto, está convidado a aportar do meu lado, Lena, né, que a Secretaria fez um convite a ele e ele aceitou. Então, faz a abertura da jornada e do seminário. Fala de ética, né, que é um tema, enfim, muito importante, né. E no dia seguinte, a gente tem, então, o Seminário Muda Mundo, com essa troca de experiências, os professores relatam as atividades envolvidas e encerramos o dia 29 com o lançamento de um novo projeto da Cigne, que é o Som na Escola. Vai ser um show para as crianças de educação infantil, que é a inserção da música também para colaborar de forma lúdica para o aprendizado. E o Muda Mundo segue, assim, com outras localidades? Sim, a gente já foi a Mossoró esse ano, agora em outubro a gente faz mais uma etapa em Mossoró, com mais seis apresentações do teatro e algumas oficinas também para professores. Vamos, no mês de agosto, para o interior de São Paulo, né, para vários municípios, São José do Rio Negro, São José do Rio Preto, São José dos Campos, são dois São José's, Bauru, Limeira, Sorocaba, são nove, é muito bacana. E trabalhando, assim, com essa futura geração, essa coisa que a gente está numa fase, né, que está com tantas coisas negativas, com tanta coisa, e acreditando e investindo nesse país, né, que são essas noções de cidadania que a gente faz. Não só nas crianças, Lena, mas também nos professores. Porque eu costumo dizer para eles que é a atividade mais importante do mundo, né. Nós passamos por um professor e sempre, todo mundo que passou pela escola tem um professor que marcou a sua vida positivamente e isso faz toda a diferença. Então, é, não está tão valorizado como deveria, né, tem lá suas dificuldades, mas é sempre um lembrante ao professor que não desista e ele tem um papel fundamental. Cris, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito aí, que percorra esse país todo aí. Muito obrigada, Helena. É sempre um prazer muito grande voltar aqui. Venha outras vezes, por favor, contar as histórias por onde vocês têm andado. Tem outros projetos ainda, né. Bom, e nós agradecemos também a sua companhia. O Cidadania termina agora. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto